Olá, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai compartilhar com você uma meditação para você trabalhar a ansiedade. Bem, antes de começar, eu gostaria de esclarecer um pouco do que exatamente é a ansiedade. Você só tem um momento que você pode trabalhar e ser útil, que é o presente, o aqui ou agora. Algumas pessoas têm o foco no passado, em problemas, em coisas que aconteceram no passado e isso acaba causando a depressão. A grande questão é, no passado eu não tenho mais como agir, eu não posso falar, eu não posso resolver uma situação que está no passado. E isso, como não consigo resolver, gera essa doença tão conhecida por todos nós. O outro ponto é que algumas pessoas têm algo no futuro, elas visualizam algo, algum problema, alguma coisa que pode acontecer lá na frente. E o simples fato de pensar, imaginar que essa coisa pode acontecer, me traz ansiedade, que também não deixa de ser um grande problema. E essa meditação é para você trazer presença, pois aqui, agora, o passado não existe e o futuro ainda vai acontecer. E eu tenho liberdade para fazer exatamente o que eu quero. Então, vamos lá. Se coloque em uma posição confortável, de preferência com os olhos fechados. Caso você não consiga ficar de olho fechado, tente, pelo menos, fixar seu olhar em um ponto específico. Você pode ficar sentado, você pode ficar, inclusive, deitado. Só tome cuidado para não dormir durante o processo. A ideia é que você fique, durante todo o tempo, conectado com o que eu vou falar. Nesse momento, imagine, por exemplo, que você visualiza a Terra como o globo que é e os seus pés tocando o chão e sentindo a vibração desse planeta, esse grande planeta azul. Do centro da Terra, você imagina uma bola, um globo capaz de carregar você para outros planos, saindo do centro da Terra. Imagina que esse globo vem subindo, numa velocidade incrível, até tocar a base dos seus pés. Imagina que cor esse globo tem, se ele é laranja, se ele é azul, vermelho, violeta, enfim, que cor ele tem. Imagine que, à medida que esse globo sobe, ele começa a engolir o teu corpo e, à medida que ele vai fazendo isso, ele vai também relaxando essa parte do corpo que você está vendo ser tocada, ser engolida pelo globo. Ele começa pelos pés, passa pela batata da perna, pelos joelhos, pela perna, pela virilha, pela cintura, pelo tórax, pelos braços, pelo pescoço, pela cabeça. Pronto! Agora, você está dentro desse globo e se encontra protegido. Você vai colocar para fora do globo toda a energia de ansiedade, energia que está no futuro, onde você não tem ação alguma e vai expulsar problemas, sentimentos de culpa, de raiva, de rancor, de ódio por alguém ou por qualquer situação, situações que te afastam de você mesmo e que te trazem mais problema do que bênçãos. Uma vez que você esteja dentro do globo, você é completamente soberano. Você sente uma energia forte, poderosa, de segurança, de amor, de gratidão, energias de expansão que trazem muitos benefícios. Você sente o teu corpo calmo, o teu corpo relaxado. E se existe alguma parte do teu corpo que não está bem, diga para essa parte, relaxe, respire. E perceba que dentro do globo, essa parte está agora completamente relaxada. Nesse momento, você observa que o globo começa a subir. Primeiramente, você observa o teu corpo sentado na cadeira. Ou deitado no sofá, na cama. Você se visualiza de dentro desse globo. Subindo um pouco mais, você vê o telhado do prédio onde você está. Mais adiante, você consegue enxergar a sua cidade. Um pouco mais acima, o teu país. E agora, você tem a visão do planeta Terra como um todo. Consegue enxergar todos os detalhes do planeta, uma grande bola azul suspensa no espaço. E continua subindo. Subindo de uma forma rápida, passando por diversos planetas na escuridão do espaço, passando pelo Sol, por uma área de energia tensa, acinzentada. por uma área azul com uma certa dificuldade da bola passar. Você continua sendo protegido, amparado dentro desse globo, até chegar numa zona do espaço completamente limpa, onde você tem contato direto com o Criador maior. Nesse momento, você se conecta com a fonte da energia criadora, restabelece todo o seu poder vital, a tua energia mais forte, mais realizadora, mais benéfica. e você começa a sentir que está completamente conectado com essa energia, uma energia forte, brilhante, uma energia que faz com que você se sinta um vencedor, se sinta amado, admirado, cada vez mais forte, mais concentrado, mais produtivo, e com essa energia sendo respirada dentro desse círculo, dentro desse globo, você começa o teu caminho de volta, retornando, passando pelo espaço azulado, pelo espaço acinzentado, por todos os planetas do Sistema Solar, começa a ver o teu país, a tua cidade, o telhado da casa onde você está, e, finalmente, você, onde você parou para fazer essa meditação. e, nesse momento, você retorna, trazendo consigo toda a energia mais benéfica do Criador, se reconecta com a matéria, com o teu corpo físico, e, enquanto esse globo retorna para o centro da Terra, você se beneficia de toda a energia criadora e vital que está com você agora. Ao se sentir pronto, você pode abrir os olhos e aproveitar as energias positivas que chegaram até você agora. Bom, essa foi a nossa meditação de hoje. Eu espero muito que você tenha curtido e volte aqui para fazer novas meditações. Para isso, basta você se inscrever no canal e ativar o sino. Toda vez que um vídeo, um conteúdo novo seja publicado no canal, você será avisado. Lembre de curtir e comentar para dizer como você se sentiu após essa meditação. Espero que você tenha gostado e que você possa também conhecer o nosso programa mil e uma meditações que são meditações doadas por mim junto com alguns mentores globais que vão vender a meditação e doar toda a renda para uma instituição de caridade. Espero que você goste. Te vejo em breve. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.